Fala galera, beleza? Amor no dinheiro na área, acharam que não ia ter abertura semanal, né? Um pouquinho mais tarde do que sempre, mas cheguei, tá? Então vamos fazer uma abertura semanal primeiro, hoje um pouquinho diferente, abrindo com duas notícias pra vocês se prepararem já pro cenário econômico da semana. Guedes está quase que sozinho defendendo o teto de gastos, diz Maia. Presidente da Câmara disse que está mais pessimista por não ver plano claro de como o governo tratará a crise econômica e fiscal. Estão falando, né? Tem gente falando que ano que vem que vai ser o ano cruel pro Brasil, tá? Então eu vou deixar essa matéria aqui na descrição e vale a pena vocês lerem, né? Tem que aprovar um monte de coisa. Para o presidente da Câmara já não há mais tempo para aprovar o orçamento de 2021, mas teria possível votar a lei de diretrizes orçamentária e com a suspensão do recesso avançar no orçamento em janeiro com a votação de outras medidas. Ou seja, estamos na corda bamba, tá bom? E aí vocês podem ler na íntegra. Aqui, para vocês saberem também, Biden e Trump têm agendas lotadas no último dia de campanha e a gente deveria saber o resultado até 3 de novembro. O próprio Trump está reclamando que pode atrasar, tá bom? E aí a gente vai para onde? Para o nosso querido gráfico. Mas não esquece de deixar o seu like já, se você não deixou. Se inscrever caso você não seja inscrito. Se você não é inscrito, bem-vindo ao canal. Comenta aí, compartilha esse vídeo com todo mundo. Vamos chegar a 13 mil aí, quem sabe, até o final do mês. Entra lá no Telegram para você não perder nenhum vídeo, que eu mando todos os vídeos lá. E me segue nas redes sociais. E o botão Seja Membro está aqui embaixo, caso você queira ser membro. E lógico, por último, mas não menos importante, os cupons aqui na minha esquerda, peter10blacknovember. Está valendo para os cursos aqui na descrição. Aproveita que é 10% durante toda novembro. É curso para sempre, comprou é seu. E o suporte é vitalício também para sempre, tá bom? Então vem comigo, vamos dar uma olhada agora. Vamos falar de gráfico, finalmente, né? Vamos falar só de gráfico agora, tá bom? Olha lá, nosso mini índice, galera. Derreteu semana passada. E o que a gente tem essa semana para esperar desse querido mini índice? A gente tem um repique naquela LTB importantíssima que tinha sido rompida. E isso pode não significar algo bom, tá? Por quê? Porque agora eu vou abrir o meu point of fix, que inclusive já estão até me zoando nos comentários, que toda hora eu esqueço de abrir. Está aqui ele. E aí a gente tem um topo menor, descendente, com um topo descendente que pode ser que ele se forme aqui em cima, na verdade, né? Pode abrir aqui dando uma corrigida. Quando corrige venda, gera compra, né? E aí ele pode corrigir, fazer um topo descendente e continuar perdendo fundo. Seria o pior cenário aí para a gente. Porque se perder esse fundo aqui do 93, a gente deve buscar o quê? Aqui atrás, perto dos 90, 91, tá? Vai ser ali a briga entre 90, 91, 98, até os 90 mil. E aí perdeu os 90 mil, a gente deve buscar os 85 aqui embaixo, tá bom? Então fica ligado aí nessa análise um pouquinho mais macro do mini índice, que pode representar quedas nas suas ações aí, porque o mini índice ele é representado, ele representa as suas ações. Então as ações que compõem o preço do mini índice, e aí se ele cai, com certeza as suas ações estão caindo. Salvo algumas ações que são mais independentes, tá bom? Então, nosso dólar nas alturas, como sempre, né? Ele firmou um suportão aqui agora, que ele rompeu. E aí deve usar esse 5, 7, 3, 9 como suporte. E ele deve continuar subindo, caso o nosso mercado financeiro brasileiro continue despencando, tá bom? E aí estamos quase nos 6 reais novamente. Meta dos 6 reais a gente tocou ali perto de maio, tá? Acho que foi maio? É, maio 2020, tá? Então parece que estamos voltando para lá, tá bom? E aí, quem ganha com isso é a carteira pública do canal, que recebe aportes em AdSense todo mês com dólares, tá bom? OiBR3 na tela, OiBR3, que vai ter vídeo de OiBR3 daqui a pouco no canal. Primeiro eu vou lançar a abertura semanal, que já está atrasado. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre Oi, tá? Mas olha lá o que eu ia estar fazendo. Está naquela consolidação, mais ou menos, aquele triângulo, retângulo, funil, né? Caso você não esteja enxergando, agora você está, tá bom? Está nesse triângulo aqui, retângulo, aí não ficou retângulo, né? Pera aí, agora ficou uma bosta isso daqui. É que eu nunca fui bom de desenho, né galera? Olha lá, triângulo, retângulo, fez um falso rompimento aqui e parece que ele segurou no 151. E agora a gente tem que esperar ele romper para cima, tá bom? E deve romper em breve aí, porque está vindo balanço, acho que é dia 11, tá? E propostas vinculantes sobre a infracor. E aí você está ligado nisso, porque você está assistindo Amor ao Dinheiro, tá bom? Você vai compartilhar esse vídeo aqui com todo mundo, beleza? Viva 3 na tela, viva 3, o meu querido Trinx99 aí, o grande cara do canal, ele foi lá e perdeu o 2277, tá bom? Infelizmente perdeu, por quê? Porque o nosso mercado despencou, tá bom? Mas, se você tira o zoom aqui do gráfico, você vai ver que a gente está indo para uma zona muito importante, que é o 2108 até o 1948 e deve encostar e parar ali, tá bom? Óbvio que ele deve... Se fosse no ponto assim, o mundo seria muito fácil, está todo mundo rico, né? Mas ele deve ou encostar um pouquinho antes e voltar, ou ele deve passar um pouquinho e voltar, tá bom? Deve usar essa região aqui como suporte. Lembrando que tem uma LTB aqui e ele pode tocar nela como suporte também, tá bom? E RBR3, uma das ações que tira o sono da maioria dos iniciantes, está lá nos preços mais baixos, está ali perto do 6,26, Na verdade, 6,14, né? Não sei porque está meio distorcido aqui, mas tanto faz, isso não importa muito para a gente. O que importa é que ele está dentro dessa zona de acumulação aqui dos 6,11, 6,20, e a próxima é o 6,34, 6,43. Já fiz vídeo de RB ontem, ou anteontem, acho que foi ontem, né? Não lembro agora. Mas eu fiz um vídeo, e aí assiste lá que está bem legal, uma errata sobre RB, se você não viu, corre lá assistir. E galera, RB é uma das ações muito parecidas com o Oi ou com o Cogna, que é a longo prazo, tá bom? E o jeito é esperar. Você vai se posicionando e vai trabalhando posição e vai colhendo seus lucros conforme você fica satisfeito, né? Lembra do quadrante? Está confortável ou está desconfortável? Está posicionado ou está não posicionado, tá bom? Então, RB deve parar de cair agora, porque ela já fez fundos bem fundos aqui, e acho difícil o RB cair mais, tá? Mas é claro, o mercado buscando aqui os 90 mil, 91 mil, talvez o RB dê mais uma quedinha assim, ela pode parar lá no 5,64 e depois aí no 5,33, tá bom? Se perder fundo eu acho difícil, porque tem balanço vindo aí amanhã mesmo, eu vou trazer aqui para vocês, também com os resultados da eleição amanhã, talvez o Trump ganhe, provavelmente, eu diria, e aí também dá uma acalmada no mercado brasileiro, tá bom? Mas a gente segue junto aqui com o IRB. Bora que o tempo está passando e o vídeo vai ficar longo hoje, hein? Cielo voltou para baixo da LTB, queda a semana inteira, e a gente pode esperar, galera, lembre-se, se pandemia começar com boas notícias, que eu acho difícil, tá? É o motivo número 1, nosso mercado daria um repique, é lógico. Agora, eleições americanas vindo boas, trazendo um novo cenário para o Brasil, talvez também o mercado dê um repique para cima, tá? Mas, por enquanto, graficamente, Cielo está apontando para renovar fundos, tá bom? Porque ele já renovou topo descendente e ele está meio que lateral aqui, por enquanto, deve continuar renovando fundo, beleza? Gafisa na tela, mesma história, olha lá, mesma história para a maioria das ações, tá? Topo, topo, não renovou fundo e não renovou topo, então ele vai escolher um, tá bom? E provavelmente ele vai querer renovar fundo, tá? Então, muito cuidado, porque o mercado, essa semana, deve continuar sangrando. E aí, o que você faz? Bum, bum na parede e foco no longo prazo. Claro, sempre contando com seus aportes mensais, porque ficar com o dinheiro em conta não ganha dinheiro, tá bom? Então, você trabalha para o longo prazo, realizando aportes mensais, semanais, bissemanais, tanto faz. O importante é fazer, até rimou, né? Então, é isso aí, Gafisa, deve continuar caindo, tá bom? Graficamente falando. É claro que se ela vier romper aqui esse último topo, ela vai renovar no 4,08 e seria ideal ela buscar o 4,28 também, tá? Então, o ideal seria ela bater aqui no 4,08, voltar aqui na região dos 4 mesmo, né? E vou lá buscar o 4,28, quem sabe voltar aqui nessa zona de acumulação aqui no meio, que é uma zona de acumulação bem importante para quem está de olho, e aí deve voltar a subir, tá bom? Mas eu acho que isso vai ser mais com o tempo para depois das semanas de pandemia, né? A gente vai ter um mês aí de pandemia na Europa, que vai ficar afetando o Brasil, infelizmente. Lógico, amanhã as eleições também vão digitar o rumbo do nosso mercado durante a semana. O JHSF rompeu a LTA e está lá em preços muito baixos comparado ao que ela bateu esses tempos, ela chegou a bater ali 8,29, né? E aí ela está deixando o ansioso bem mais ansioso, desesperado. Inclusive vai ter uma live aqui no canal com a psicóloga Carisa, que a gente vai falar sobre ansiedade no mercado. Vai ser o tema principal, mas é lógico que vai ser um bate-papo aí para agregar para vocês, tá bom? E a gente tem aqui uma zona de acumulação que o JHSF retornou a ela. Então se ela cair até o 5,57, não se surpreenda. Na verdade, se prepare para uma queda até o 5,57, tá bom? Via Varejo surpreendeu muita gente, junto com o Magalu despencando, tá? Eu mudei um pouquinho a ordem das ações, tá bom, galera? Mas olha lá, Via Varejo caiu seus 20% praticamente, retomou um pouquinho e voltou a cair na sexta-feira, tá bom? Mas repicou ali para o 17,34. Agora, se passar desse 16,57, aí, galera, vai ter muito stop sancionado, vai ter muita gente caindo fora do ativo, vai gerar mais venda, e aí quem está preparado compra mais barato do que quem estopou, tá bom? Então muito cuidado com o Via Varejo, que fez tendência de queda, claro, aqui na última semana, topos e fundos descendentes, tá bom? Se renova fundo, a renovação do fundo é perder o 16,57 ou fazer um fundo duplo aqui no próprio 16,57, tá bom? Magalu na tela, Magalu está meio bugada aqui, vou jogar os 60 minutos para a gente poder analisar ela com um pouquinho mais de precisão, e não funcionou, nosso Profit Chart está sendo humilhado, né? Parece que Magalu, ela está mostrando... Olha que legal esse bug, galera. Magalu está mostrando o preço pré-desdobramento... Nossa, agora me enrolei todo, né? Desdobramento, e aí se você dar um zoom, ela mostra o preço correto, tá bom? Então, ó, vou analisar por aqui mesmo, já que o gráfico de Magalu tem uma quebrada, mas tendência clara de queda também, tá, galera? Topos, descendentes, e aí a gente tem um fundo paralelo aqui embaixo, que se ele vier perder esse fundo, após renovar esse topo aqui, a gente deve buscar aqueles 23, tá bom? Depois eu vou analisar aqui o que aconteceu com Magalu, porque até meus estudos sumiram, né? Vocês estão percebendo. Mas depois eu dou uma olhada nisso, cuidado com a queda de Magalu também. Bpan4 na tela, perdeu o nosso famoso 8,29, e aí está indo lá buscar uma LTA, tá bom? Ele entrou meio que numa queda livre, que só tem uma paradinha aqui nessa acumulação aqui atrás, tá bom? Que não está nem marcada no gráfico. Mas eu acho que o toque na LTA já é quase certeza, e precisa ver se ele vai buscar o 6,42, porque 6,42, galera, é um suportaço de preço pré-pandemia, olha aqui atrás. Tem dois toques, depois ele rompe e vai embora, então eu acho que pode tocar lá também tranquilamente, tá? E aí, para quem gosta de bancos, o Banco PAN aí, que é um banco novo, pode ser uma boa entrada para quem quiser se aventurar, né? Não adianta deixar o dinheiro parado também. Agora, Sabesp na tela, a gente tem aqui o perfurou, né? Penetrou aqui o 4,393, zona de acumulação, e parece que vai buscar o 37,73, tá? Já está em preço de pandemia praticamente, né? Dá para considerar. E aí a gente pode buscar o 37,73 aqui embaixo tranquilamente, tá bom? Então cuidado com Sabesp, tá bom? Quem estiver posicionado aí, aperta o cinto e prepara que vai doer o bumbum, beleza? Gerdau, voltando para o 9,65, fazendo meio que um fundo duplo, né? Mesmo que tenha um pouquinho de distorção aqui, dá para considerar. E eu diria que deve romper esse topo aqui em breve. Gerdau é um ativo que só sobe, ele está melhor que Magalu, eu diria. Olha lá, se ele tirar o zoom do gráfico, tá bom? E aí você pode ter um rompimento e uma comprinha bem interessante graficamente nesse topo aqui, tá bom? Mas lógico que isso aqui vai ser um day trade ou um swing trade curto. Não faça isso se você for iniciante, tá bom? Inclusive vai ter umas análises assim quando eu lançar o Telegram pago, tá? São análises que não recomendam comprovenda, mas para o bom entendedor minha palavra basta e a análise sempre vai te ajudar a entrar ou não. E aí se ele romper esse topo, ele deve buscar esses últimos topos aqui atrás, tá bom? Te dando aí um percentual interessante de ganho para um dia ou dois, tá? Banco BMG morreu aqui no final da sexta-feira e está também em forte queda, perdeu 5-0-1 e foi buscar o outro fundo lá, mas já perdeu também e deve estar indo buscar o 4-33 que tem vários toques aqui, ó, de pandemia e deve ser um preço legal para a entrada de Banco BMG. Claro, focando no longo prazo, tá? E aí o gráfico do Banco BMG está me fazendo passar vergonha de novo, tá bom? Mas a gente tira aqui por 60 minutos e segue o jogo com Banco BMG. Olha lá, voltou para os 15 agora. Embraer na tela. Galera que desconfia de Embraer, fica fora. Galera que gosta de Embraer, já está dentro, tá bom, galera? E aí Embraer tocou um novo fundo aqui, 5-8-5 que perfurou o antigo ali que era por volta do 5-9-2, tá bom? E quem confia em Embraer, segue posicionado inclusive até pensa em comprar mais, tá bom? Porque Embraer é uma empresa que com certeza deve com certeza entre aspas sempre que eu falo com certeza aqui, galera é entre aspas, é força de expressão deve retomar e te dar um percentual de ganho incrível, tá bom? E aí basta acreditar. Se não me engano, Embraer está tomando conta de novos aviões comerciais para Covid para serem adaptados à Covid eu vou ver se eu acho notícias sobre isso eu ouvi falar, não parei para pesquisar e a gente tem uma LTB zona aqui pesadelo aqui para a gente romper rompido isso daqui deve dar uma valorização legal no ativo mais uma entrada aqui para day trade, swing trade curto, tá bom? Mas cuidado, galera, cuidado eu estou começando a passar essas entradas para mostrar para vocês um pouquinho do que vai ter no Telegram pago mas muito cuidado, não leve isso muito a sério se você for iniciante e não souber fazer, tá bom? Gol 4 também lá embaixo perdendo fundos que não deveria ter perdido mas perdido por causa da pandemia das notícias da pandemia 17, 22, 16, 25 e está indo buscar o que? Preço de pandemia que é onde? Que é perto dessa zona de acumulação aqui, né? Acaba formando uma zona de acumulação aqui e deve voltar para lá muito em breve já está quase tocando, né? Se a gente traçar uma linha você vai ver que está quase tocando, tá bom? Então o Gol 4 está em preços atrativos para quem confia na empresa tá bom? Preços atraentes, na verdade, né? Está tocando numa LTB como suporte você tira o zoom você enxerga isso claramente pode ser que ele dê um repique aqui no próprio 16, 25 antes de continuar caindo vai depender de como o mercado vai abrir terça-feira porque a gente tem eleições mais notícias de pandemia riscos fiscais no Brasil teto de gastos, etc e isso impacta muito em preços aéreas também, tá? Azul 4 na tela olha lá está embaixo de uma LTA e está em preços ok, galera não preciso nem falar, né? está perto de preço de pandemia é claro que a Azul 4 tem um pouquinho mais de chão para cair para tocar do que a gente considera preço pandemia, né? que é ali embaixo na zona de acumulação 17, 17 que tem o topo no 19,95 mas a Azul 4 tem alguns pontos aí muito fortes para parar então a Azul 4, galera se for entrar em Azul 4 lembre-se que a Aérea também ela pode cair bastante com a piora do mercado internacional tá bom? vale 3 na tela olha lá como é que ela está deixa eu tirar o zoom aqui para ficar um pouquinho melhor está bem lateralizada, né? lá no topo 6388 não conseguiu superar o fundo aqui do 5741 junto com o próprio fundo do 5859 foi um suportão mas ele já rompeu o preço de pandemia, né? na verdade de pré-pandemia não, de pandemia aqui embaixo e aí ele já fez um repique e ele está lateral em cima disso então eu acho que talvez 5741 e o próprio 5859 seja um preço de suporte muito forte da Vale 3 que ele não chega a perder tá? e aí se ele vier romper o 6388 ele deve dar uma forte guinada lá para o 7324 e aí vai depender de você acreditar no ativo ou não, tá bom? mesma coisa para todos na verdade, né? Bradesco aí começando os bancos a gente vai ter Banco Bradesco em preços astronomicamente baixos tá bom? ali perto do 2033 e já foi buscar muito perto ali do que é uma zona de acumulação enorme que é o 1891 até lá em cima, né? deixa eu diminuir aqui a avaliação do gráfico até o 12614 com certeza isso daqui está desregulado, né galera? vamos ver o que aconteceu com o meu gráfico que coitado do meu gráfico está sofrendo que nem o louco aqui peraí deixa eu tirar o zoom aqui é, meu gráfico bugou aqui o gráfico da Bradesco bugou mas enfim, né galera? dá para ver não precisa de estudo a gente pode até tirar o estudo aqui e aí você vai ver que não precisa de estudo para enxergar que ele está chegando em preços aqui de pandemia tá bom? e aí que ele está lateral o ano inteiro e quando ele rompe o topo dessa lateralização agora que ele pegou o fôlego aqui para baixo ele deve dar um tiro forte para cima e quem estiver posicionado vai ter um ganho legal com o Bradesco que é banco e nunca perde tá? agora eu vou voltar aqui com meus estudos eu vou lá para o Banco do Brasil você vai ver que a história é muito parecida para todos os bancos tá bom? o Banco do Brasil está um pouquinho melhor mas é muito, muito parecido o lateral aqui o ano inteiro com uma leve subida um pouquinho mais forte que fez tendência de queda aqui também um pouquinho mais forte e está fazendo um respiro para voltar a superar essas máximas aqui de trás que eu consideraria o 35,86 nada mais que isso tá bom? Itaúsa a mesma história eu deixei os três bancos juntos aqui agora Itaúsa está ficando em preços atraentes eu realizei Itaúsa na carteira pública do canal em 9,85 na minha privada eu também realizei em 9,85 eu estava com o PM um pouquinho mais baixo e aí está dando novas entradas aqui em Itaúsa vale a pena pensar em entrar tá bom? mas uma recomendação de compra ou venda é só te mostrando graficamente que você tem um percentual de ganho absurdo aqui em cima dos bancos tá bom? Ski a 3 esse ativo aqui que provavelmente eu vou tirar da lista em breve acho que eu vou acabar colocando show 3 ou eu só adiciono show 3 na verdade você vai ver que se você tirar o zoom ela estava bem lateral e parece que ela começou a formar uma tendência de baixa aqui com topos descendentes e fundos começando a ficar descendentes também e aí nessa a gente pode buscar ali a zona de acumulação dos 21,62 até o 16,96 que na verdade eu quis dizer buscar o fundo dessa zona 16,96 seria então tá bom? porque já tá perdendo até o fundo da outra zona que é aqui o 21,11 beleza? e aí a gente vai pra HGTX você vai ver que também tá em queda como tudo o mercado olha lá topo e fundo descendente sem parar e ela tá chegando já chegou na verdade em preço de pandemia que é bem bem amplo aqui no caso dela tem uma variação grande aqui esse preço mas eu diria que um próximo fundo aqui de HGTX é o próprio 14,83 até mais ou menos o 3,81 13,62 anota aí no seu gráfico tá bom? cuidado com a HGTX que tem pra onde cair BIF3 começando aqui a Minerva olha lá caindo forte também já voltando aqui meio que pra preço de pandemia que na verdade não está traçado mas eu considero que começa aqui no 878 tá bom? então tem espaço pra cair até o preço de pandemia e aí a gente pode ver esse ativo desvalorizando um bocadão aí então cuidado se for entrar não faça win tá? saiba dividir o capital e saiba ser paciente como eu já falei nos vídeos da carteira pública Marfrig também Marfrig dentro de uma zona de acumulação inclusive eu vou esticar pra frente aqui 14,35 vou deixar ela no ponto aqui pra ficar feliz e aí se perder essa zona de acumulação vai confirmar mais ou menos já está começando a confirmar está ficando perigoso um oco e esse oco galera ele ficou meio totalmente torto aqui mas ele é bem amplo tá? então toma cuidado com esse oco aqui tá? ele pode cair bastante e eu diria que ele pode chegar até ali no fundo da zona de acumulação dos R$10 até o R$12,57 tá bom? então cuidado com o Marfrig não estou falando que vai estou falando que graficamente pode chegar lá tá bom? JBSS também no bico do corvo ali ó perdeu toda a subida que tinha feito com o fim daqueles negócios judiciais da JBS e está quase perdendo esse último fundo aqui galera que é lá nos R$19,14 tá bom? R$19,14 até mais ou menos ali o R$18,72 no fim das contas você pode considerar R$19,00 tá? porque é o redondo o redondo sempre suporte aí pode buscar o R$17,43 e aí o chão é o limite tem bastante espaço para cair ainda JBS não pense que caiu o suficiente tá? elimine esses pensamentos da sua cabeça quais pensamentos? ah já subiu demais ou ah já caiu demais tá? cuidado com isso Ambev na tela só caiu a semana inteira olha lá quatro dias não né? cinco dias né meu querido olha lá mas enfim só caiu e aí se você tirar o zoom do gráfico você vai ver que estamos chegando em preço de pandemia novamente é a pandemia retornando com todos os ativos aí né galera não tem muito o que falar graficamente tá feio e se você tirar o zoom tá feio mesmo por quê? porque a gente tem topo topo e topo descendente numa visão mais macro e isso é muito ruim pro ativo tá bom? deve buscar então um fundo bem mais fundo quem sabe do que esse aqui inclusive muito cuidado com o Ambev tá? graficamente está feio mas como é muito macro às vezes você não precisa considerar tanto assim já falei tem que saber ler contexto galera Petri 4 na tela nosso vídeo já está com mais de 20 minutos já está abertura semanal insana hoje tá Petri 4 na tela segurou aqui no fundo da zona de acumulação 1871 até o 2350 e aí galera quem quiser se posicionar já pode ser uma boa ideia não é recomendação de compra ou venda mas se buscar o 2350 a gente já tem um percentual de ganho bem interessante com Petrobras tá? me posicionei aqui no 2080 e aí eu estou muito tranquilo focado no longo prazo tá bom? final do mês tem mais um aporte se o mercado estiver sangrando ele vai continuar sangrando e bem bem baixa até o final do mês por quê? porque a Europa vai ficar em lockdown durante um mês tá? então esse um mês pode bater aí durante o mercado financeiro durante o mês inteiro beleza? zona de pandemia aqui embaixo Petrobras negou queda meio que meio que negou queda né? porque ele fez um falso rompimento aqui e a gente vai descobrir essa semana se ele vai ou não vai lá para os 1087 de novo quem sabe né? tá aqui embaixo da minha cabeça como eu sou cabeçudo você não tá vendo mas ó 1087 aqui tá bom? Santos Brasil também deixando os ansiosos mais ansiosos do que deveria por quê? porque ela caiu forte e perdeu os 4 reais mas a galera tem que lembrar que se eu não me engano Santos Brasil é de de Porto né? então assim vai ser afetado muito pela pandemia também tá bom galera? e aí você precisa ter dinheiro separado para aprender a comprar mais e trabalhar posição focando no longo prazo tá? não tô falando para comprar mais posição focando pela semana seguinte é para o longo prazo tem que ter calma na hora de comprar na hora de apertar o botão de compra coração até bate mais forte né? Saraiva aqui não sei nem como eu tô deixando isso daqui aqui mas já que eu coloquei meus 14 reais na carteira pública lá vai continuar aqui até a GC passar pelo menos e a gente vê se meus 14 reais viram 20 ou sei lá o que tá? mas tá aí Saraiva também não tem muito o que falar contrariou um pouco a queda lógico é um ativo de recuperação judicial vai cair para onde? já caiu lá para os 52 aí deu uma subidinha um pouquinho mais forte a gente tem TIM que é uma telecom que eu falo para vocês telecom e banco são ótimos setores para você investir e esperar o longo prazo TIM que se voltar lá para a máxima dela você vai ter aí seu 50% de ganho lógico focando no longo prazo tá bom? e a nossa Vivo mesma historinha você tira o zoom do gráfico você vai ver que ela está nas mínimas do ano tá bom? até do ano passado então pode ser uma boa para longo prazo também mas isso não quer dizer que ela não tem mais para onde cair tá? e o nosso meu gráfico pirando novamente a gente elogia a plataforma e ela vai lá e faz um monte de besteira ao vivo aqui ao vivo não porque é gravado e aí WEG indo lá para o 7497 acho muito difícil não bater 7497 porque já rompeu fundos super mais fundos aqui tá? mais descendentes a gente tem topos descendentes fundos descendentes e eu sigo posicionado lá no 81 e 40 e eu estou torcendo para cair mais despencar 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 porque daí eu pego o próximo aporte e compro mais posição de WEG para poder dar uma balanceada na carteira e aí no longo prazo galera você vai pensar assim nossa você está posicionado no 81 e 40 e aí você vai comprar sei lá 7497 e aí você vai sair no 81 e 40 não eu vou no máximo realizar os meus investimentos novos e os outros antigos já que está subindo eu vou deixar lá para poder colher lucro também então eu vou ter que saber investir e saber a hora de sair se você ficar saindo no 0 a 0 toda hora você não vai lucrar nunca tá bom? então a abertura semanal vai ficando por aqui 25 minutos de abertura semanal se você chegou até aqui deixa o like se você não é inscrito se inscreve não deixa de aproveitar para os cursos aqui para aprender a analisar gráfico e mercado igual eu faço está tudo mastigado sem enrolação 10% do Peter 10 dá para parcelar é para sempre e o suporte é vitalício também porque eu me importo com vocês tá bom? não é balela beleza? então está aí nosso dólar nosso índice dólar estava aqui nos 5 minutos não sei porquê mas é isso galera gostou? aquela coisa toda lá entrando no Telegram seja membro está aí embaixo um abraço e até o próximo vídeo